Juntos há muitos anos, isso aí é normal, não se preocupe, obrigado. Senhores parlamentares, eu gostaria de começar esse debate para dizer que esta casa, o parlamento, é a casa da política. E de fato, a política tem lados. Tem aqueles que defendem os mais pobres, tem aqueles que defendem os trabalhadores e trabalhadoras, tem aqueles que defendem o interesse maior do país. Isso é um trabalho coletivo. E o trabalho coletivo não tem dono. Por exemplo, nós temos uma comissão especial que trata do nosso Código de Processo Pernal, que trata de todo esse processo de aumentar penas, diminuir penas em relação às outras. E só não está funcionando essa comissão porque nós estamos trabalhando de forma remota, senão já teríamos algo pronto. Agora, não é porque você concorda com isso ou não, que nós estamos concordando com a corrupção. Aliás, a deputada que me antecede, ela disse claramente, aliás, a palavra clara ou a que ela mais utilizou, é que ela partiu do princípio que todo político rouba. Que estão roubando aos montes. Ou seja, você que está me assistindo, prefeito, vereador, governador, são todos ladrões ou ladras. E se não for aprovada essa lei, continuará todo mundo roubando. Já é um princípio errado. É um princípio eletista de destruição do Estado, desconhecimento das leis. O que o Partido Novo representa, e nós respeitamos, eles representam os interesses dos bancos. Votam pela destruição do modelo de Estado que nós temos, e para a entrega das nossas riquezas ao capital internacional, mas é um direito deles. E é o nosso direito exigir que seja feita uma lei madura, concreta, e quem comete crimes, que seja responsabilizado pelo crime que comete. E nós temos leis para isso. Não precisamos fazer leis agora para aparecer na televisão. Tem um sistema, e tem que ser respeitado esse sistema, que é construído de forma científica, com grandes profissionais e juristas, e depois aprovado e avaliado por essa casa. Ninguém aqui é dono da verdade. E muito menos podemos partir o princípio como partiu a pessoa que me antecedeu, a nobre deputada, que todo mundo que está na política rouba. É isso que destrói a política, é isso que empobrece a política brasileira, e é graças a visões como essa que se elege pessoas como Jair Bolsonaro. Aliás, Bolsonaro é reflexo de reflexões, como essa deputada disse agora. Dia 31 de outubro, portanto ontem, completamos quatro anos do golpe aplicado contra a presidenta Dilma, na mesma linha do que foi colocado agora pela representante do Partido Novo. A mesma linha. É preciso mudar a política. Mas mudar para quem? O golpe que foi aplicado à nação brasileira, à democracia e à presidenta Dilma, foi um golpe que disseram que ia melhorar. Só não disseram que melhorar para quem. Afinal de contas, depois do golpe, graças, principalmente a... Desculpe, ao Michel Temer, Bolsonaro e Guedes, mudou muito o Brasil. Afinal de contas, tivemos aprovada a terceirização, a reforma trabalhista, a retirada de direitos, a reforma da Previdência. A cada dia, deixa-se o trabalhador mais pobre, retira-se mais os direitos dos trabalhadores e montam-se vantagens e vantagens à casa financeira, à especulação. Paulo Guedes, nada de costas nesse processo. Olha essa relação do Banco do Brasil com o BTG Pactual, onde a justiça proibiu o jornalista Luiz Nassif de denunciar o que está acontecendo. É proibida a liberdade de imprensa. É isso que a população quer? Será que esse novo governo que está aí, que tanto defende o novo, é isso? Nós não podemos saber que a operação é essa do Banco do Brasil com o BTG Pactual, banco fundado por Paulo Guedes? Não é hora de fazermos as contas do que era o Brasil há quatro anos atrás, depois de Lula e com Dilma, e aqueles que apoiaram o golpe. Olha o Brasil que nos deixaram. Olha a miséria, a pobreza, a falta de esperança. Olha como esse governo, que teve apoio desses que acham que todos os políticos são bandidos, olha como está a vida do nosso povo graças ao governo Bolsonaro e Paulo Guedes. E nesta crise gigantesca fala-se ainda em mais privatização da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, do gás. É esse o Brasil dessa nova política? É isso que o povo quer? Será que a população quer mais miséria, quer mais pobreza, em troca de uma elite com um discurso bonito e diz que é um discurso novo, mas reproduz um discurso do século XVI, XVII, que depois de Adam Smith não leram mais nada e estão destruindo a nação brasileira com seus projetos? Deveria ter mais respeito às opiniões diferentes. Deveria ter mais respeito à democracia. E se tivessem respeito à maioria da população, Dilma não teria sido derrubada há quatro anos atrás. E eu quero amarrar aqui essa reflexão exatamente olhando a peça orçamentária. Quem foi que disse para o Ministério da Economia que por um decreto a partir de 1 de janeiro de 2021 não vai ter mais pandemia? Está escrito onde isso? Qual a pesquisa que prova isso? Porque o orçamento ele já vem com grande pecado. Ele obedece o teto de gastos. A emenda constitucional 95. Com isso, ele aumentando os recursos para as forças armadas, ele não reproduz o que investiu esse ano na saúde para o ano que vem. Ora, mas a pandemia continua. Os reflexos para a saúde pública continuam. E não teremos recursos para atender a demanda da saúde pública que é determinante para manter a vida das pessoas. A manutenção dos recursos da saúde sem aumento nenhum. E outra, falam em recuperação da economia. Como é que recupera a economia onde a infraestrutura, minas e energia vai receber menos dinheiro? Na verdade, essa visão de Estado mínimo vai acabar com o nosso país. Essa visão de Estado mínimo vai aumentar a miséria do nosso país em 2021. Um Estado onde tem seu presidente que vai atender a sua base social fazendo uma moralzinha com as forças armadas e corta pela metade a renda emergencial de 600 reais para 300 reais. Eu desafio Paulo Guedes, eu desafio Bolsonaro a viver por 300 reais. Aliás, o desafio da dona Michele a viver sem os 89 mil reais que foram depositados na conta dela. Pergunta que não quer calar. Por que é que Queiroz depositou 89 mil reais na conta da dona Michele Bolsonaro? Por que? Ué, colocasse 300, já que a população pode viver com 300. são muitas contradições, mas a verdade é uma coisa só. É um modelo de destruição do Estado. É um modelo de criminalização da política. E um modelo principalmente de privilégio à especulação aos bancos em detrimento do povo brasileiro. O discurso que nós ouvimos apontou. A maneira como veio a peça orçamentária. Os quatro anos do golpe aplicado à presidenta Dilma. Isso somado mostra a pobreza que querem nos conduzir. E a resposta disso é uma só. Não passarão. Não só o Partido dos Trabalhadores como os movimentos sociais. Os partidos que têm compromisso com a democracia brasileira que não é o mérito só do PT mas de vários outros partidos que estão aí mostrando que têm compromisso com a nação brasileira que têm compromisso com as nossas estatais porque num país desse tamanho são as estatais que reduzem as desigualdades regionais e sociais. São as estatais que fazem com que tenhamos atendimento de qualidade lá na ponta para o nosso povo. Não é esquartejando a Petrobras não é privatizando a Eletrobras não é entregando a caixa econômica que esse Brasil será melhor e não é entregando para banqueiro dirigir esse país que nós vamos ter um país mais justo. Me parece que o debate de um projeto que é simples sim ou não tem aí o debate à vontade podemos tirar para discutir na semana que vem é a questão de princípios de cada partido mas ele ilumina ele ilumina o lado que estão determinados partidos com o compromisso de setores que tem com o mercado financeiro e com a destruição do Estado brasileiro. Eu sinto muito porque a maioria desses partidos composto por gente jovem gente que estudou gente que até entende das coisas mas prefere e faz opção pelos mais ricos e pela destruição do nosso país. O povo não vai esquecer o povo vai lembrar dessas defesas mesmo com discursos inflamados a injustiça está presente e a mudança se faz necessária. É por isso que eu apelo para encerrar ao presidente Rodrigo Maia aqui representado pelo presidente deputado Luiz Miranda a quem eu cumprimento e tenho o maior respeito a necessidade de votarmos o impeachment de Bolsonaro. São quase 60 pedidos temos que escolher um e voltar temos que votar para dizer para o povo brasileiro que sim esta casa tem compromisso com o Brasil e é possível reconstruí-lo apesar de Bolsonaro e daqueles que o apoiam. Obrigado senhor presidente. Obrigado deputado. Senhor presidente só uma questão de ordem que eu fui assim eu fui mencionada senhora não foi citada deputada na verdade assim políticos são do bem deputada senhora não foi citada